Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Me chamo Samuel Moura, falo aqui de Jaboatão, dos Guararapes, próximo a Recife. Bem, gente, eu queria tratar com vocês acerca de um tema que eu passei recentemente e a gente acha que a gente nunca vai passar, né? Infelizmente, eu passei por um processo difícil com o meu animal. Às vezes a gente acha que isso só acontece com os outros, nunca vai acontecer com o nosso. Então eu quero aproveitar esse momento e passar para vocês a minha experiência e com a minha experiência, né, algumas dicas, né, e estar podendo ajudar vocês aí para quando isso, porventura, venha acontecer com o seu animal, você não venha perder esse animal, né? E eu tive uma experiência recentemente, na noite da quinta-feira passada, meu animal, ele sentiu algumas contrações e o tratador, ele falou que ele estava se deitando na baia, estava se deitando muito na baia, estava cavando muito. Então isso são sinais de que o animal está incomodado com alguma dor, com alguma coisa que está incomodando ele. Então essa é a forma que ele tem de mostrar para o tratador, de mostrar para o dono que não está bem. Ele começa a cavar, ele começa a ficar rodando dentro da baia, ele também fica se deitando, se embolando, ele deitado, ele dá umas esticadas nas patas, desculpa, dá umas esticadas nas patas. Então ali ele está mostrando, tanto para o tratador, como para o dono, alguém que está olhando, que ele não está bem, que ele está incomodado. Ele também, ele se deita, ele deitado, ele fica olhando para a barriga, mostrando ali como se ele estivesse sinalizando onde ele está sentindo a dor. Então, graças a Deus, graças a Deus, o nosso tratador aqui, ele sinalizou logo e a gente agiu rápido. E eu não vou estar falando o nome de medicações, certo? Mas, porque eu não sou veterinário, não posso estar falando o nome de medicações, isso é até antiético, está falando o nome de medicamentos. Mas, a princípio, é importante você ter aí um analgésico guardado no seu armário, guardado na sua maletinha aí, o seu analgésico, certo? Você também ter guardado aí o seu soro. É muito importante a quantidade de soro, você ter bastante, bastante soro, porque você pode precisar muito. A quantidade de soros que utilizamos aqui foi mais de 15 litros de soro, né? Nas medicações, tudo para hidratar o animal, com diuréticos, com analgésicos, né? Com remédios para anti-inflamatório e medicamentos para cólica, né? Não vou estar falando o nome, mas daí você procura o veterinário mais próximo de você, seu veterinário, você procura aí sua casa de medicamentos, casa de rações aí que tem os medicamentos, que você possa estar comprando. Então, é importante você ter, no mínimo, no mínimo, 10 litros de soro aí guardado no seu estoque, certo? Ter um analgésico e um anti-inflamatório, certo? Ter também remédio de verme, que é importante. E acreditamos que foi uma crise de verme que ele teve. Na quinta-feira, começamos, iniciamos no soro com um analgésico e anti-inflamatório, certo? E daí ele deu uma melhorada, passou a noite, da quinta na sexta, ele deu uma melhorada, estava comendo, estava se alimentando, mas ele até então não tinha urinado. Tinha defecado, mas não tinha urinado. E entramos com uma medicação, né? Um anti-inflamatório, que ele ainda estava sentindo, estava ainda cavando, estava ainda se deitando. E depois entramos com um remédio de verme, demos um remédio de verme a ele. E continuou essa luta. Na sexta, no sábado também, ele... Aí eu chamei o veterinário, chamei o veterinário, o veterinário veio aqui, o nosso amigo Jean. Graças a Deus ele veio aqui. E também eu quero muito agradecer ao tratador Eduardo, que a gente chama ele de Cuscuz aqui, o tratador de Nando Seres. Foi um cara, assim, que deu uma força muito grande. Tanto Paulo também da Porca, o próprio Arruda, o próprio Pinheiro também em cima, e todo mundo em cima ajudando, o comando também, Misael. E graças a Deus a gente aqui tem amigos, né? Que se importam um com o outro, com um animal. É um animal, é uma vida. E assim, caiu também no dia de feriado, primeiro de maio. Caiu no feriado, as lojas tudo fechadas. E aí a gente corre a um, e um outro só corre, uma ou outra ajuda. E graças a Deus conseguimos medicar o animal. E graças a Deus ele está ali, o Smart. A gente está um pouco sentido, né? Porque tomou muita medicação na veia. Mas ele agora, foi suspenso a ração do animal, certo? Ele agora só está no feno, está comendo capim. E foi tirada a ração, o concentrado dele. E deixar o organismo dele reagir. Deixar o organismo dele limpar. Graças a Deus ele está defecando, ele está urinando. Sim, umas coisas importantes que eu queria passar para você. Quando você chegar na sua baia, quando você for ver esse animal. Umas dicas muito importantes para você. Primeira coisa que você tem que ver. Esse animal, ele comeu todo, todo o capim. O volumoso que você colocou lá, o feno. Você presta atenção se ele comeu tudo. Você também presta atenção na baia, dentro da baia. Se estiver com locais como se tivesse sido que ele cavou. Isso também é um sinal que você deve ficar ligado. Você tem que ficar ligado também se tem fezes dentro da baia. Se ele defecou. É importante também você ver se ele urinou também dentro da baia. Certo? Então, isso são sinais. Certo? Muito importantes que você tem que estar ligado. Você tem que ver também se a água do animal está com a quantidade. Bastante quantidade. Se está limpa. Se está de acordo com... Exemplo. Se você chegasse, se você teria coragem de beber aquela água. Então, esse é um exemplo de uma água boa para o seu animal. Se você tivesse coragem de beber aquela água, aquela água está boa para o seu animal. Mas se tiver uma água suja, cheia de areia, não é bom. Isso é ruim para a saúde do seu animal. Então, água limpa. Bastante água limpa para ele. Em grande quantidade. Fica bastante atento na questão da feze dentro da baia. Fica ligado se ele urinou. Na questão... Na areia, você veja se cavou em algum canto. E a própria alimentação dele, se ele comeu tudo direitinho. Ok? Então, gente. Fica aí uma dica muito, muito importante para vocês. Certo? Nosso canal aqui é um canal de trazer curiosidades, dicas. Para caminhos que a gente passou, você não passe. Certo? E se você passar, você pode estar encurtando esse caminho. E não vir a acontecer coisas piores com você. Tá bom? Então, fica aí essa dica. Sempre ter em seu armário soro, anti-inflamatório, remédio de verme, pasta de verme. Ter aí um analgésico. Ter também bastante soro, gente. Gente, bastante soro. Não pense aqui um litro, 500 ml. Não. 10 litros para frente. No mínimo 10 litros de soro. Ok? No mínimo 10 litros de soro. Ok? Então, fica aí a dica. Espero estar ajudando vocês aí com essas informações. Procurem o seu veterinário. Procure uma loja, uma casa de ração. Certo? E procure lá as informações. O antitóxico também é muito importante você ter um antitóxico dentro aí do seu armário. Porque às vezes o animal, ele está entoscado com alguma coisa, com uma infecção, alguma coisa que fez mal. E você entra com o antitóxico e aí dá uma melhorada no seu animal. Tá bom? Então, um forte abraço aí. Fiquem com Deus. Espero estar ajudando vocês. E vou estar mostrando aí algumas imagens do que aconteceu com o meu animal. E graças a Deus, ele está ali um pouco abatido. Mas graças a Deus está bem. O pior já passou. Tá? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Estava querendo sair a vaquejada esse mês. Estava querendo ir para o top 10. Mas infelizmente não foi possível. Porque o meu animal não está bem. Mas vamos aí estar recuperando o nosso animal para as próximas corridas a gente estar saindo e correndo com ele. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E obrigado aí a todos que diretamente e indiretamente cooperaram para que o meu animal hoje estivesse vivo aqui comigo. Tá? Um forte abraço. Fique com Deus. Se inscreve aí no nosso canal. Curte. Compartilhe aí com seus amigos essas informações que são muito importantes. Tá? Dá um joinha aí e toca no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Tá? Um forte abraço. Fique com Deus. Valeu. Bora. Bora. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.